Música Fossos Caldense Cristiano Ricci, mais conhecido como Vermelho, é piloto de parapente e compete já há muitos anos. Música Faz 26 anos que eu comecei a voar e desde o início o meu instrutor já levou a gente para competir. Inclusive na primeira competição que eu fui com ele em 1995 em Belo Horizonte, ele foi campeão e ali já acendeu essa centelha da competição na gente, em mim e nos outros pilotos do clube na época. E a partir dali a gente veio, continuamos a competir, crescendo. Após seis meses parado por causa da pandemia, o piloto já está voltando a se preparar para as competições e está otimista com a entrada em competições nacionais e internacionais. Voltei a treinar de novo na Farcademia, o professor Fernando que dá um apoio também. E graças a Deus o voo liberou de novo, a prefeitura liberou para a gente o comitê do combate ao Covid, liberou o voo solo. Então eu voltei a treinar agora, estou com o equipamento emprestado ainda e esperando chegar o equipamento da nova parceria. Com a volta das competições, o piloto obteve apoio e irá representar uma marca internacional. Além de eles terem equipamentos bons, os projetos terem ficado muito bons, eles competem também. O dono participa das competições internacionais. Então assim, nos bastidores existe alguém que está ali sempre comparando, testando os projetos para que o projeto fique cada vez melhor. E eu estou feliz e me sinto muito honrado de poder fazer parte de um time, de uma fábrica. E agora é esperar chegar o equipamento, acho que talvez no comecinho de novembro, no meio de novembro, chega o parapente novo e começar a treinar para o ano que vem.